Olá, queridos amigos e amados seguidores. O discurso de hoje é no seguinte tema. Será que as Testemunhas de Jovã pregaram o fim do mundo em 1975? Hoje vocês vão saber, vamos começar com essa primeira publicação que é o livro Vida Eterna. Esse livro tem como objetivo falar sobre o ser humano aqui na Terra, os seis mil anos do ser humano na Terra. E apontava para o ano de 1975 como um ano muito especial. Mas eu vou deixar algo bem melhor aqui. Esta revista, A Sentinela, de 1969, a 15 de fevereiro. Anota aí, tá? As referências. 15 de fevereiro para você pesquisar. Essa revista está disponível na Biblioteca da Torre de Vigia Online na internet. Faça isso para seu estudo pessoal. Vamos ver o que essa revista fala. Essa revista já tem como tema de estudo 1975. No parágrafo 30 tem o seguinte tema aqui. Olha a pergunta. O que pode ocorrer antes de 1975, mas que atitude devemos adotar? Aqui diz, tá vendo marcadinho aqui? Devemos presumir a base desse estudo, o estudo da Sentinela, que a Batalha do Armagedon já terá acabado até outono de 1975 e que o o reinado milenar de Cristo há muito aguardado começará então? Qual é a resposta da revista? Provavelmente. Então, a organização da Torre de Vigia dizia que provavelmente em 1975 o Armagedon já teria acabado. E isso foi uma revista de 1969. O interessante é que em outros artigos, como o Ministério do Reino, colocava experiências positivas de irmãos que estavam vendendo suas propriedades para se dedicar aos últimos dias, que naquele caso seria até 1975. O interessante, esse outro estudo aqui da revista A Sentinela fala sobre os jovens. Os jovens, como mostra aqui nesse artigo, que vocês podem ler aqui, não deveria se preocupar com a faculdade, pois provavelmente, essa revista é de 1969. Provavelmente não daria tempo de concluir a faculdade até o fim do mundo em 1975. Só que o que é mais interessante é que quando a organização fala hoje sobre as datas do fim do mundo que foram pregadas, ela coloca como sendo os irmãos os culpados de entenderem que o fim iria acontecer. No entanto, como mostra essas revistas que a gente acabou de ver, a organização apontou para datas que colocavam, teoricamente, a possibilidade do fim. Essa revista de 1975, ela ainda foi generosa em dizer que poderia ser ou não o fim. Mas outras datas, como as datas de 1914 e 1925, colocaram como sendo verdadeiras e que iria acontecer com toda certeza. O objetivo do vídeo foi apenas esclarecer uma dúvida que muitos dizem aqui e que até acusam de ser mentirosa. Mas você, como pode perceber, não é mentira. Então comprove tudo o que você está ouvindo, comprove, pesquise e analise para se realmente é verdade ou não. E aí E aí E aí